Eu não consigo explicar o que não quero ouvir Tudo foi dito, só me resta repetir Só consigo ser feliz Se lembrar Que lembrar é melhor que viver Mais um ano igual outros tantos O filme se repete aqui No meu canto Vai voando bolha Não dá pra imaginar Se quer a só saudade Pra poder lembrar A dura lembrança é melhor que a dor atual Moro na bolha faz tempo Faz tanto faz quanto tempo Mas tenho certeza Ela vai explodir Pra você e pra mim Eu não consigo explicar o que não quero ouvir Tudo foi dito, só me resta repetir Só consigo ser feliz Se lembrar Que lembrar é melhor que viver Mais um ano igual outros tantos Mas o filme se repete aqui No meu canto Vai voando bolha Vai voando bolha Não dá pra imaginar Não dá pra imaginar Se quer a só saudade Pra poder lembrar Vai voando bolha Vai voando bolha Não dá pra imaginar Se quer a só saudade Vai voando bolha 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 Amém